Satisfação e gratidão estar presente nesse momento, nessa celebração, pra essa grande personalidade, e o Lodum tem uma relação muito forte, muito importante. Os conselhos, os ensinamentos de Maestela, Maestela que foi homenageada por nós, com o troféu Jama, Maestela que tanto aconselhou o Lodum durante essa trajetória de 36 anos, 36 anos de luta, resistência. Então pra nós é um prazer enorme, uma honra, estar celebrando também esses 90 anos de Maestela nessa casa, que também é um símbolo de resistência, desde 1910. Nos sentimos honrados e além de dar os parabéns, nós agradecemos a Maestela pela sua contribuição social, educacional, cultural, pra toda a nossa cidade. Nos sentimos honrados como cidadãos baianos, brasileiros, pela sua contribuição, e por esse legado que vai ficar aí por mais muitos séculos. Parabéns!